Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Em comemoração aos 15 anos da companhia teatral O Mondé, o SESI Centro recebe a peça O Último Ensaio, grande sucesso em São Paulo e agora em temporada no Rio de Janeiro. Com direção de Inês Viana, a peça reúne nove atores e atrizes que usam da realidade e da ficção para buscarem sentido em suas vidas em um mundo pós-apocalíptico. A trama se passa em um resquício de tranquilidade naquela realidade, uma espécie de bunker teatral que une o público e o elenco. O espetáculo fica em cartaz do dia 18 de outubro até o dia 17 de novembro, quintas e sextas às sete da noite e sábados e domingos às seis da tarde. No dia 16 de novembro, a peça tem sessão dupla, às quatro e às seis da tarde. O grupo Cosmonauta Mosaico faz uma homenagem ao dos ícones da dança e da arte brasileira com a exposição Mosaico Mestre Manuel Dionísio. Usando fotos, documentos e materiais para contar a história de Mestre Dionísio na dança afro-brasileira e no Carnaval, a exposição acontece no Centro de Artes Caluste Gulbenkian, até o dia 31 de outubro, de segunda à sexta, das dez da manhã às seis da tarde. O artista Edmilson Nunes apresenta a exposição Devaneios de um Caminhante Solitário, inspirada pelo livro de Jean Jacques Rousseau. A exposição conta com doze obras inéditas do artista, criadas nos últimos quatro anos, explorando o feminino e questões de gênero, usando recortes de revistas, tinta sobre tecido e a ampliação das imagens para criar as obras. As pinturas ficam expostas na Real Galeria de Arte Contemporânea, do dia 18 ao dia 31 de outubro, de segunda à sexta-feira, entre meio-dia e cinco da tarde. E essa é a última chance de assistir a premiada peça Esperando o Beltrano no Rio de Janeiro. O espetáculo faz parte da comemoração de 30 anos da companhia etc e tal. Ganhador do Prêmio do Humor Fábio Porchar, de 2023, Esperando o Beltrano é escrita estrelada pelos atores e mímicos Álvaro Assadi e Márcio Moura. Explora as noções de tempo e envelhecimento na espera pelo tal de Beltrano. Há quanto tempo o tempo dura? Tudo aqui hoje será sobre tempo. Tudo, o tempo todo. O tempo todo. Tudo, tudo, tudo. Todo tempo. Cena de humor. Com tempo. Cena sem humor. Com tempo também. Com e sem palavras. Tem tempo. O tempo todo. O tempo todo, todo o tempo. O tempo tem tempo. O tempo tem todo o tempo. O tempo tem tempo. A peça fica em cartaz até o dia 20 de outubro, no Teatro Glauci Rocha, sextas e sábados, às sete da noite, e às seis da tarde, aos domingos. Neste final de semana, a Feira Ofo Chico promove uma edição especial, com inspiração na Oktoberfest, com direito a concurso de chope na bota. A feira, que já é conhecida por moda e artesanato, agora se inspira nos festivais de cerveja, para trazer um final de semana com diversas cervejas artesanais e uma programação musical variada. Quem visitar a feira ainda vai poder ajudar o Lar Ritinha, que acolhe idosos e vai estar recebendo doações de diversos itens. A feira acontece no Parque Carmen Miranda, nos dias 19 e 20 de outubro, do meio-dia às oito da noite. O Museu Carmen Miranda, que celebra a carreira da cantora, estará aberto para visitação. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebe um emocionante espetáculo patrocinado pela Petrobras, a combinação de três obras em uma noite de dança e emoção. Triplo Bill reúne três grandes apresentações interpretadas pela Orquestra Sinfônica e o Balé do Municipal. Xerazade, Love Fear Lois e Bolero ganham nova vida na visão do diretor Hélio Bejani e a coreografia de Ricardo Amarante. Até o dia 19, o espetáculo começa às sete da noite. No encerramento, no dia 20 de outubro, a apresentação acontece às cinco da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Tchau. 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 Obrigado.